Bora! Ação! Simplesmente! Vamos lá! Calma! É só que acusamos! Vamos lá! Seu o outro! Vamos lá! O que isso ainda funciona? O que isso ainda funciona? O que isso ainda estão indo? O que você quer estar em casa? Sim, Adriano, é a isso. Tora, você tem muito pôs. o 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 E aí, aqui é o outro, né? Nigo-con, nigo-con. Nigo-con, nigo-con. Nigo-con, nigo-con, nigo-con. Léo pa, léo pa. Pug-con pa, né? Pag-calamiha sa dula. Dave, macapas, aqui é o outro, né? Indoor-roking, aqui é o outro, né? Ora. Nagsunod si Adrian. Nagsunod si Adrian. Dave, macapas dia pun ang leading na to, ah. Alright. Adrian. Sabi, pang-pangang, ay, ay. Tuhoy dia pun. Katulodul, kaya pa na, dol? Ay, ay. Lasa mag-i, day. Atis, takatuloh. Tentu, kaya pa na, dol, kaya pa na. Power, Indoor-ro. Dave, macapas, jamon. Adrian. Tuhoy. Deve Macapas, Adrian, Tuhoy, partida ha, plat na atubangan ha, partida, plat na atubangan ha, partida, plat na atubangan sa ligid ni Tuhoy ha, plat, fora, plat na atubangan sa ligid, partida na ne, push like na kayo, naguna si Deve Macapas, ayay, paapsan pa ni ikaduha ron, fora, fora, nakuha na nito, ikaduha ang pwisto ha, nakuha na ikaduha, partida ha, plat na abantian eh, labay ng gagols ni Deve Macapas, Tuna, pora Deve Macapas, nasa unang pwisto ha, skertuha ang ikaduha, Adrian, rabig din na bayay ng gagols o, Tuna, Laman, partubar, Deve Macapas, Adrian, lágrima é a um é o e aí e aí E aí Mantei o 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